Na última quarta-feira, Natal foi tomada pela Onda 44 com uma multidão nas ruas da cidade. No maior comício já visto nesta campanha, é o povo com Paulinho e Joana Guerra, que querem e desejam uma Natal pra frente. Dia 27 será a maior e mais linda vitória já vista na história política de Natal. Agora é Paulinho, o prefeito que a gente quer, é Natal pra frente, do jeito que o povo quer. Legenda Adriana Zanotto